E a Secretaria de Segurança Pública apresentou detalhes das operações desencadeadas aqui em Aracaju e na região sul do estado. Foi desarticulada uma quadrilha de traficantes que atuava em estância. Doze pessoas foram presas. Já aqui em Aracaju, a polícia prendeu o acusado de tocar o terror no bairro Santa Maria. Os comparsas dele também foram capturados em cumprimento a mandados de prisão. A operação deflagrada no bairro Santa Maria resultou na prisão de dez pessoas e na apreensão de sete menores de idade. Todos envolvidos em crimes relacionados ao tráfico de drogas, roubos, homicídios e latrocínio. Durante o cumprimento dos mandados de busca e apreensão foram encontrados nas residências dos suspeitos, armas, aparelhos celulares e televisores. O homem considerado como articulador dos crimes está entre os presos. Ele foi identificado como Douglas da Silva de 18 anos, conhecido como TT. Dos crimes praticados lá no Santa Maria, a maior recorrência como autoria atribuísse a ele. Porque era um indivíduo que invadia as residências, que aterrorizava realmente a comunidade local. E o maior volume de ocorrências a ponto de ele dizer assim, doutor, eu não me recordo quantos crimes eu cometi. E se eu me perguntar qualquer um, eu digo que fui eu. A polícia também detalhou o trabalho realizado na cidade de Estância, que resultou na prisão de doze pessoas. A quadrilha especializada na prática de crimes, de tráfico de drogas, roubos e homicídios, tinha como líder um homem identificado como Ricardo Araújo Santos, de 28 anos, conhecido como Beleleu. Segundo as investigações, que duraram oito meses, ele também atuava como assassino de aluguel. Ele tem três homicídios e uma tentativa de homicídio comprovados na delegacia, investigações já anteriores. E a gente investiga outros crimes de homicídio, porque soubemos de cerca de mais cinco homicídios. Isso de maneira ainda incipiente, nós estamos iniciando esses outros cinco homicídios dele para investigar. Ele fazia isso, mas como ele também comandava o tráfico de drogas ali na região da Caixa d'Água e distribuía para aqueles outros quatro ali que estão abaixo dele.